Olá, amigos. Tenente Coronel Zucco. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Menos Brasília, mais Brasil. A burocracia e a intervenção da União na vida de estados e municípios só gera despesas, atrasos e fuga de investimento. Estamos em perfeita sintonia com a disposição do presidente Bolsonaro para dar maior autonomia aos estados. Tendo, inclusive, um dispositivo da condição que diz que é de responsabilidade do governo federal tais assuntos. Eu quero passar esses assuntos, no que for possível, desde que não encontre óbvios condicionais, passar para o Estado. Eu gostaria que o Estado tratasse do seu código penal, da sua legislação ambiental, do seu código de trânsito. Eu gostaria que eles tratassem desses assuntos. E, assim sendo, além de você deixar a União pensar naquilo que é mais importante no macro, e essas coisas um pouco menor, fiquem para os Estados. Então, a ideia é exatamente essa, para que a gente dê liberdade, para que cada Estado toque da melhor maneira possível as suas pautas. Os benefícios dessa mudança de postura pode ser vista em países desenvolvidos que há muitas décadas optaram pela descentralização das decisões. Todas as riquezas do Brasil são produzidas nos estados e municípios. Mas, infelizmente, a distribuição do bolo tributário é injusta. Todos os estudos indicam para a necessidade de fazer justiça no rateio das receitas geradas por impostos e tributos. Em 2017, por exemplo, o nosso Rio Grande do Sul arrecadou 68 bilhões em impostos, dos quais apenas 23% do que pagamos voltou através de obras e melhorias. Isso precisa terminar. É hora de fazer justiça, através de um novo pacto federativo para inverter a lógica perversa em que Estados e municípios trabalham enquanto a União usufrui dos benefícios. Vamos juntos fazer a mudança. Vamos juntos ajudar o Brasil. Pátria, dever e honra. Tchau, tchau.